Falendo sem dó agora, hein, clã? Eu quero uma conta sortuda. Eu quero uma conta sortuda aqui. Uma conta sortuda. Oi. Impossível. Rodrigo 181296. Mano, ele até tava participando na live, porém, até às 10 da noite. É, não é bot, clã. Não é bot, não é bot. Ele voltou agora, só. É, tava na partida mais cedo, porque eu não tava aí. F total. Não foi F, não, pô. Dá pra ver quando a pessoa é bot e quando a pessoa não é. Às vezes o cara teve que dar uma saída ali, pô. Foi comer um x-burg, um x-burg. Vai levar a avó no karatê, né? Tem vários que quando perde o sorteio fala Pô, só eu não fui levar minha avó no karatê. Usando o cupom SORTE100, vira quanto chat? O chat sabe muito, velho. Mano, eu vou perguntar pro chat o que vai dar bom, velho. Meus palpites hoje não tá dando muito certo. Pergunta pro chat GPT que ele é God. O meu chat, na verdade, é composto por 30 pessoas seres humanos e 70% pessoas GPT, né? Que foram criadas pelo Elon Musk pra ganhar sorteio meu. Quer ver bugar o bot? Quer ver bugar o bot? Quando fala uma palavra que ele não consegue reconhecer do jeito certo, ele escreve NU. Quer ver? Eu vou bugar o chat, ó. Chat, digita aí maçã. Bot não sabe digitar maçã, velho. Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Quem digita maçã não é bot, viu? Tanto de gente que digitou maçã com dois S. É brincadeira. É bot também essa porra. Vamos tentar pegar pra ele aqui uma Survival Boreal Forest. Se tá podendo, eu vou confiar, velho. Se tá podendo, eu vou confiar, velho. Ih. Tá podendo mesmo? Ah, maluco. Certeza. Aqui o de gols. E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgol.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Mano, depositamos 100 dólar pra ele. Já pegamos a faca de 132. Essa faca não está disponível em questão. Dá pra nós pegar? O que, clã? Shadow Daggers. Paracord. Ah, paracord aqui. Paracord é good. Paracord é good, velho. Paracord, paracord, né? Paracord é good, velho. Depositamos 100. Já pegamos 128. 28 em dois cliques de 4 e 20, ó. Mano, agora a gente vai ter que montar o inventário verde pra ele. Vamos tentar uma luva. Ó, luva verde, ó. Luva verde aqui, ó. Uma. Um. Não, se vier, se vier a luva, é confirmado, velho. É, se vier a luva, tá confirmado. Beitou. Nossa, beitou muito. E olha o saldo que precisa para ter 4 e 20. 4 e 28. Ai. Bora, 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 luvinha. Paga a luvinha. Só mais a luvinha e tá bom, né, clã? Só mais a luvinha e tá bom. A gente pegou a faca. Ai, beita muito. Nossa. Porra, vai ficar beitando o assassino? Nossa, velho, tá beitando demais. É louco. Bora, 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 bora. Ai, velho, a gente começou muito bem. A gente só precisa que pague mais a luva e a gente sai estourando, velho, de profit. Na verdade, a gente já tá num profit muito bom. A gente já tá num profit muito bom. Mas a gente quer mais, né, velho? A gente quer mais. Ela quer, ela quer vir sim, chat. Sabe o que que é o negócio? É que, pô, esse bagulho de 4 e 20 aí eu acho que o gringo já não tá mais afim. Ele quer pagar com 4.9 agora. Por favor, por favor, por favor, paga essa luvinha. Ai. 5.79. Toma. Dois tiros de 9%. Ai. Porra, pagou tão rápido. Mas também ripou tão rápido o restante. Deu bom. Deu muito bom. Verdade tem que ser dita, né? Deu bom. Só que depois dos 4% não quis pagar. Mas eu quero ver os Proveble Fair, mano. Quero ver os Proveble Fair, se teve algum que ficou muito perto. 8, 7, velho. Mano, se aquela hora que eu dei o tiro de 10... Mano, chegou 20 dólares. A gente tava com 20 dólares. Se ao invés de eu ter dividido 2 tiros de 10, eu tivesse dado 1 tiro de 20, tinha pego. 39, 24, 91, 61, 70, 73, 71, 33, 21, 48. Teve uma boa sequência. 90. Ai, Clã. Nossa, Clã, bateu na trave umas 4 tentativas ali, hein? Ah, mas tá bom pra caramba, Clã. A gente depositou 100 dólares pra ele e saímos com a Paracordes Scorched, Scorched, Scorched. Vamos ver o inventário dele? Ele já tem faca? Ó, ele tem... Não tem faca. Ele não tem faca, agora ele tem, agora ele tem. Aí tá muito bom, depositamos 100, saímos com 130. Isso dá um lucro de mais ou menos 30% sobre o valor depositado. Ela provavelmente vai vir fio de teste de vale 761 reais. Mais 761 reais em dólar, aproximadamente 150 dólares, velho. Porra, goste demais, papito. E além disso, tu pode participar do sorteio mensal, né? E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgol.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Chama no sorteio mensal, irmão. csgol.net csgol.net Cupom SORTE 40% de bônus no seu depósito. Chama no profite, depois tu aceita a faquinha aí, ô de gols. Mas não vende ela não, tá? Não vende, não tenta aprimorar. Pega ela, pega ela na moral. Fechou? Tamo junto, né? Tamo junto, né?